Música 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 É muito obrigado. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está aqui. 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 Por favor. Não, não. Você está aqui. Você está aqui. Você está tão bonita. Você está aqui. Vou lá. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. O que é o pessoal do senhor Danishka? Mas eu disse que agora é um pericuritio. Você vai fazer um pericuritio. Tchau, tchau.